Galera, hoje nesse novo vídeo estou com esse Celta. O cliente trouxe esse carro aqui reclamando que está muito difícil em dar partida desse carro. É necessário empurrar a chave para dentro e forçar muito e ele está com medo de quebrar essa chave desse carro. Então galera, eu vou mostrar para vocês o problema que é muito comum na linha Chevrolet e também como resolver logo a seguir nesse vídeo. Então galera, hoje o cliente trouxe esse Chevrolet Celta aqui na loja reclamando que está sendo muito difícil em dar partida nesse carro. É necessário empurrar a chave muito para dentro no miúlo de ignição e forçar muito na hora da partida. Como ele está com medo de quebrar essa chave, ele trouxe esse carro aqui para a gente poder dar uma olhada no problema. Esse carro, galera, dá muito problema no computador de ignição. Ele fica sujo e também, no caso, ele tem uma perninha lá dentro que fica frouxa. No caso, é um desgaste natural. Mas antes de mostrar o defeito para vocês, eu pedi para você que não é inscrito no nosso canal se inscrever e também deixar aqui o like para fortalecer nosso canal. Sem mais delongas, galera, vamos então desmontar a parte aqui para poder ter acesso a esse computador de ignição. A gente vai tirar os parafusos aqui embaixo da capa. No caso, são dois parafusos Philips, nos modelos mais antigos ou nesse modelo um pouquinho mais novo, são três parafusos nessa capa de baixo. Todos os três parafusos são parafusos Philips. Vamos utilizar uma chave aqui, então, ou parafusadeira para retirar eles e depois desengatar essa capinha. Então, com os parafusos fora, a gente pode começar a puxar essa capinha levemente para baixo. A borracha aqui na lateral eu já tirei ou vocês podem deixar, fica a preferência de vocês. Agora a capinha de baixo já desencaixa. A gente tem acesso, então, ao computador de parte elétrica. Para tirar esse computador de ignição aqui no lugar, tem uma travinha lá em cima que a gente vai precisar, então, soltar a capinha de cima também. Essa capinha de cima agora, como a de baixo está solta, é apenas encaixada. Vamos tirar ela fora também, porque aqui atrás tem uma travinha que segura toda a parte do comutador, a parte do cilindro da chave que faz a partida no carro. Aqui tem uma travinha, só empurrá-la, no caso, nesse sentido aqui. E nesse aí, a gente pode puxar e, ao mesmo tempo, forçar essa travinha, no caso, no sentido à direita. E, ao mesmo tempo, a gente vai puxando lá embaixo que esse sistema do cilindro, do comutador de ignição, vai soltar tudo por completo. Esse carro tem airbag, então, vai ter esse chicote amarelo atrapalhando aí para tirar. A gente tem que tomar um certo cuidado para não quebrar o chicote. Nos carros mais básicos, não vai ter esse chicote amarelo aqui, porque não vai ter airbag, né? Vamos tomar um certo cuidado para não estragar esse chicote e nem desconectar ele, né? Vamos deixar ele conectado, porque eu deixei a bateria no local lá, não desliguei os polos da bateria. Se vocês quiserem, vocês podem desligar a bateria para não ter problemas aí com questão do airbag. Então, já soltei a parte aqui do cold, né? Essa centralzinha está aí embaixo. Vou soltar esse outro conector aqui da parte do comutador de ignição. Vamos destravar ele ali e, depois, vamos lá na bancada para poder desmontar, para ver o que está acontecendo aí. A maioria dos casos é sujeira e também desgaste uma pecinha aqui dentro, que eu vou mostrar logo a seguir para vocês. Vamos levar, então, na bancada para poder desmontar. Esse comutador de ignição do Celta é bem fácil de desmontar, né? Essa parte de trás, ela costuma sujar também, mas dificilmente, né? Ela dá problema em queimar lá dentro e estragar os terminais. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma limpeza dos terminais que estão aqui dentro. Vocês vão lá testar. Se não ficar bom, tem outro macete que eu vou mostrar depois para vocês. Na verdade, uma gambia rasinha, porque o necessário, certo, seria trocar uma pecinha, um reparo lá dentro. Mas, primeiramente, a gente vai fazer a limpeza aqui dos terminais aqui dentro. Aqui a gente pode ver uma pequena sujeira, então, na parte dos contatos, né? Tem aqui as partes dos contatos do pochave, do arranque, né? Tudo aí. E nessa parte de baixo, essa parte aqui de cobre, no caso, vai fazer os contatos dos terminais lá em cima. Isso aqui não sai separado. É apenas essa parte completa na parte de baixo. E a gente vai soltar ele, porque eu vou logo mostrar outro efeito que costuma ser muito comum nesse carro aqui. Mas, primeiramente, eu vou fazer a limpeza dessa plaquinha aqui. Vou fazer uma boa limpeza, lavar com limpo contato e, se necessário, passar uma lixinha bem fininha e dar um bom acabamento, né? E se ainda não funcionar, tem outro probleminha que costuma acontecer nessa pecinha aqui, que eu dou em mãos. Mas, ela costuma afrouxar essa parte do miolo lá embaixo, né? É um pininho. Ele tem que ser encaixado bem firme. E, com o tempo, ele costuma afrouxar. Isso também impede o bom funcionamento do arranque na hora que a gente dá a partida. Mas, primeiramente, como eu disse antes para vocês, vou fazer a limpeza dessa parte aqui, também dos terminais. Vou lá testar no carro. Se não ficar bom, eu vou ter que mexer na parte de baixo também. Essa pecinha que eu estou limpando aqui agora, essa parte preta, tanto essa parte de metal aqui em cima, ela a gente encontra também separada para comprar. Eu estou sem ela aqui na loja, por isso, se necessário, eu vou fazer o reparo dela. Fazer uma gambiarrazinha para sovar esse comutador para o completo. Então, galera, para fazer uma boa limpeza, podemos ver que está realmente bem sujo. Se estiver derretido ou com muito queimado, já podem descartar a peça e colocar outro. Porque, se tiver com muito desgaste nessa parte dos terminais, pode ocorrer um mau funcionamento desse comutador, do Celta. E alguma coisa ou outra pode falhar. Por exemplo, ar-condicionado. Outra parte do carro pode falhar na hora que a gente mais precisar. Por exemplo, limpador, ar-condicionado, luz de ré, passa tudo nessa parte do comutador de ignição. Agora, com a boa limpeza efetuada, eu vou montar ele depois, passar uma gachinha bem de leve aqui. Vou fazer o teste. Aqui, galera, os terminais estão todos ok. Não tem nenhum queimado, dá bem perfeito estado. Mas eu vou passar uma lixinha assim mesmo, bem fino. É uma lixinha bem fininha na parte dos terminais. Para ter um contato melhor. Não pode ser uma lixinha muito grossa, porque senão vai ter muito atrito na parte dos contatos e vai ser difícil de virar a chave depois. Eu fiz uma pré-montagem aqui para testar lá no carro. Mas olha o problema que está acontecendo aqui, vocês vão me entender. Olha a folga que a chave tem de um lado para o outro, sem fazer função nenhuma. Isso aí que também impede um bom funcionamento na hora da partida. Fiz o teste lá e não ficou bom. O que acontece, galera? Aqui dentro ele costuma dar um desgaste natural, essa peça junto com a de baixo. Nisso aí impede o correto funcionamento, porque ele não vai dar o curso completo necessário para dar a partida lá no carro. Olha a folga que tem aqui dentro. Então, o que eu vou fazer aqui? Quando eu tenho essa peça aqui para não deixar o cliente na mão, eu vou preencher essa parte aqui dos contatos, na parte de baixo. Onde ele vai ser ligado junto ao cilindro. Eu vou preencher. Eu vou ter que preencher do lado, onde então vai forçar essa peça um pouquinho mais para frente. Nesse sentido aqui sim. Então, eu vou preencher ele na direita aqui para poder ele rodar no sentido para frente. Eu vou colocar então no lado de cá. Uma braçadeirinha mais fininha. Eu vou passar um tec bonde que eu tenho aqui. Vou segurar essa braçadeira para colar lá dentro. Para depois encaixar os dois juntos totalmente. Eles vão encaixar bem firmes. Então, eu vou colar ele dessa maneira aqui dentro. Para dar um preenchimento. Para aguentar um pouquinho mais sem a troca dessa peça. Então, nessa posição ele fica. Então, eu tenho que jogar ela um pouquinho mais para frente. Então, eu vou colar ela nessa direção aqui. Vou colocá-la aqui. Vou passar uma colinha nela por dentro. E nisso aí eu vou forçar por um tempo para ele colar bem colado. Se a gente tentar forçar direto lá dentro, ela vai ser do lugar. Passei a colinha. Agora eu vou segurar só um pouquinho com essa lima aqui. Para ela poder secar bem e ficar na posição. Ficou dessa maneira aí que vocês estão vendo aí. Vou passar uma braxinha aqui dentro bem de leve. Para na hora que o cilindro chegar nele. Para ele encaixar tranquilamente. Porque ficou bem mais apertado agora. Agora, galera, ele vai entrar bem mais pesado. Temos que tomar um certo cuidado para não quebrar nenhuma parte aí. Ele está entrando bem mais firme. Creio que vai dar certo aí. E agora, também vou passar um pouquinho de graxa depois. Nós estamos terminando em cima. Olha a folga que tem agora. Essa folga é da própria lâmina dentro do cilindro. Não tem aquela folga mais igual você estava vendo antes. Todo cilindro mexia antes com uma folga. No caso, a parte de cima lá. Dos contatos que segura para não ter folga. Vou passar uma graxinha de leve aqui nos terminais. E também na parte de baixo, onde o mecanismo funciona. No caso, você sente aqueles estágios da chave. Aqui também vou passar uma graxinha bem de leve. Mas nada demais. Se passar demais, depois vou pretear de novo. E vai dar mau contato. Vamos então gatar aqui tudo certinho no lugar. E vamos lá no carro para poder fazer um teste. E ver se realmente agora resolveu o problema. Só limpando, não resolveu o meu problema aí. Podemos ver, como eu disse. Não tem aquela folga mais igual eu tinha antes. Aquela folga tremenda aí. Que também atrapalha muito na hora da partida do carro. Já gatei os positivos negativos. Também a parte do leitor aqui da chave. Do code. E agora vamos fazer um teste. Se realmente vai funcionar. Primeiramente eu vou já estar ali na parte de cima. Que já logo no local correto. Apenas empurrada para cima. Que ele vai travar automaticamente. E agora sim a gente vai fazer um teste. Para ver se resolveu o nosso problema. Vamos pegar a chave do carro aqui. E podemos ver. Que ela entra bem mais firme. Primeiro estágio da chave então virou. A anel acendeu. E na hora da partida. A gente vai fazer um teste aqui. O quanto é necessário virar a chave. Vira a chave bem devagarzinho. Para ver se vai na partida. Mais um final bem antes né. Estou virando aqui a chave. E logo no início. Já dá a partida. A gente tem um pedaço. Tem bastante folga. Na partida da partida. A gente tem um tanto a mais. Que a gente pode virar. Na verdade a chave. Até completar a partida. Botei os profusos da capa de baixo. Essa capa de cima. Apenas encaixada. Junto com a de cima. Confesso para vocês. Que é um pouquinho enjoada. E agora para finalizar o serviço. Vamos testar mais uma vez. Podemos ver que vira tranquilo aí. Nem precisa virar a chave. Até no final. Que já está na partida. Então galera. Espero que tenham gostado. Descante o vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito. Nosso canal. Peça para se inscrever. E também deixe aquele like. E até o próximo vídeo. E aí